Esse é o DJ Leon original, tá ligado? Eu dou a porra da buceta e cê me dá porra de vara Dá dedada na minha buceta molhada Ela vem pro Mandelão pra sarrar na rapaziada Pode vir cheia de fogo, jogando pros quebrada Pensa rando em mim, jogando novos parça vem Pensa rando em mim, jogando novos parça vem Pensavam em mim, vim chocando meu corpo e estraque na fé Pensavam em mim, vim chocando meu corpo e estraque na fé Pensavam em mim, vim chocando meu corpo e estraque na fé O nosso ritmo é esse aqui, ó Te dou a porra da buceta e cê me dá porra de vara Dá a dedada na minha buceta molhada Vem 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 dá a dedada na minha buceta molhada Ela vem pro Mandelão pra sarrar na rapaziada Pode vir cheia de fogo jogando pros quebrada Vem sarrando em mim e jogando no meus parça vem Vem sarrando em mim e jogando no meus parça vem